Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Ops and Not Included na nossa base do verão está chegando e precisamos fazer aqui algumas correções. Nos episódios passados, enquanto eu trabalhava nos vulcões aqui, digamos que eu negligenciei Alguns detalhes aqui da base, porque quando você está com a base estabilizada, que nem a minha base, ela está atualmente estabilizada Tecnicamente eu não preciso me preocupar que a curto prazo, nada que pode me afetar de maneira perigosa dentro da base, a curto prazo Porém, eu estava dando uma bisoiada aqui logo antes de começar a gravar esse episódio aqui E olha que interessante o que aconteceu com a minha água de resfriamento Eu simplesmente esqueci de tirar os caniços daqui Esses caniços aqui, eles eram apenas pra gerar aquele caniço inicial, pra alguns detalhes Mas não era pra manter eles aqui todo esse tempo Enquanto eu fiquei mexendo nos vulcões, o caniço comeu toda a água poluída Lembra que eu falei que ele é um perigo pra água poluída? Depois é, ele detonou a água poluída E por consequência, este geyser aqui entrou em dormência Agora já falta 7 ciclos pra ele voltar, né? Acabou a minha água poluída que estava super pressurizada aqui E eu fiquei sem água poluída nenhuma pra gerar o meu oxigênio Olha aí, as bombas de... as células eletrolíticas estão completamente paradas Porque não tem água chegando até elas Desse outro lado aqui ainda tem uma pequena reserva, 42kg por bloco Mas, já tá perigoso, né? Já tá perigoso Então, vamos resolver isso aqui primeiro? O jogo tá na velocidade lenta Vamos só fazer... e eu preciso mexer nisso aqui, né? É... o Marcelão aí esqueceu do pequeno detalhe Que o enxofre não é 125 Ele é 115 O enxofre Eu não sei da onde eu tirei que o enxofre era 125 Não faço ideia da onde eu tirei Mas, eu... eu... na minha cabeça Ele... entrava... o ponto de fusão dele era 125 Né? E a coisa... mas aqui a gente vai dar um jeito Não esquenta a cabeça não, que aqui a gente resolve Aqui tá tranquilo Acho que eu vou ter que entrar por outro lugar aqui, né? Como é que eu... talvez eu passe o cano Deixa eu ver aqui Tá, primeiro vamos resolver a parte da água aqui Pera aí, vamos lá Deixa eu puxar... é esse cano aqui, ó Então vamos pegar a água aqui de baixo Pega esse cano aqui Traz até aqui Mete uma bomba de... aço aqui É porque eu não tenho amálgama, né? Mete uma bomba de aço aqui E traz esse fio... Pra cá Pode ser de chumbo? Pode ser de chumbo Dessa forma Vamos colocar uma sub-10 nessa construção aqui Né? Que eu preciso disso aqui muito rápido Eu preciso que essa água poluída comece a chegar lá logo E vou remover esse bloco de abate aqui Certo? Vamos acelerar Perfeito É... esse vulcão aqui Ele... volta daqui 2... Não, ele entra em dormência daqui 2.4 ciclos E a gente pode trabalhar nele sossegado Porque ele vai parar as erupções dele, né? É... o vulcão de magma Eu ainda estou aguardando ele entrar em erupção Né? Falta 1.7 ciclos Ele já não está mais em dormência É... eu fiz ao contrário, tá? Eu fechei esse lado de cá E eu resolvi entrar por baixo Né? Por que você entrou por baixo, Marcelo? Porque... é... por aqui por baixo Eu tenho acesso da mesma forma Ao esvaziador de botijões Né? E aqui O excedente do magma consegue vazar pra cá O único problema que talvez eu tenha aqui É que a quantidade de magma que vai ficar parado aqui É... dependendo da quantidade de gás que eu soltar aqui Pode ser problemático Tá? Então eu vou ter que tomar muito cuidado com a quantidade de gás Que eu vou soltar aqui Mas aqui eu já posso pôr o bloco de segurança aqui, ó O bloquinho que não vai permitir Que o gás que fica na parte de cima Troque de lugar Com o... Com o vácuo aqui Apesar que Geralmente Quando está no vácuo Não tem troca de elementos, tá? Gases Principalmente na diagonal Mas não sei por que nos vulcões acontece Tá? Caso você tentou superpressurizar seu vulcão E por algum motivo Você percebeu que o gás que estava em cima Foi para onde o vulcão estava O motivo é esse, tá? Tava faltando um bloquinho de segurança aqui Pra manter a coisa funcionando Vamos botar uma prioridade máxima aqui Eles já desceram Ah, já construíram já, pô Aí, ó A água já está subindo Já voltou para o sistema Vai voltar a resfriar E por consequência Eu vou voltar a produzir oxigênio Que deve estar entupido de germes, né? Olha aí que perigo Nossa, Marcelo Que perigoso E desse lado também Olha, meu Deus do céu Vai matar todos os duplicantes de germes De infecção alimentar Essa bomba aqui Ah, essa bomba aqui está parada Que eu passei aqui por cima Marcelo não aprende mesmo, né? Trinta anos de curso E ele vai continuar passando O... Os tubos por cima das saídas verdes Aí, alguém vem construir isso aqui Ó, já construiu Pronto, resolvido aí, ó Agora as duas estão funcionando Ali também Ok, eu tenho espaço Para mais dois duplicantes Por enquanto Vamos ver se tem um duplicante bom O bom duplicante entra Agricultura... É, infelizmente Não está somando, tá? Não é 16 de força, não Não cai, não cai nessa Nessa ladainha, não Expor o fúngico Eu tenho, né? Disponível Só não plantei ainda Mas pega a semente aí, velho Pega a semente Bora Vamos ver aqui E vamos dar início Nesse episódio aqui A nossa Sala de vapor De fato, né? Vamos deixar a sala de vapor A todo vapor Vamos lá Vamos começar aqui Com calma Eu vou esperar esse cara Aqui entrar em erupção A primeira vez Para formar o nosso Airlock Que vai ficar uma gota De magma aqui E uma gota de magma aqui Para a gente botar Os dois gases aqui Um gás eu tenho Que é o hidrogênio O outro eu também tenho Que é o oxigênio Só que os botijões de oxigênio Eles são gigantes Quanto tem aqui Um botijão desse aqui De oxigênio Deixa eu ver aqui Se eu consigo clicar Em cima dele Deve estar com o máximo Que é 200 quilos Olha isso aqui Tem 1452 quilos Aqui de oxigênio Eu vou fazer o seguinte Eu vou tirar Essas duas bombas daqui Eu coloquei do outro lado Também bomba Não, eu não coloquei E vou colocar Esvaziadores de botijão Aqui do ladinho Que aí eles já Entregam, né Pode ser de Não tem problema Não, aqui Pode ser de alumínio Porque não tem temperatura Sobreaquecimento Vou colocar um aqui E um Aqui E aí vou colocar Para soltar o oxigênio Que sai dos trajes Já direto aqui Aí não tem problema Ele ajuda A pressurizar a base Essa água aqui Eu acho que eu vou descer Acho que eu vou descer Aqui direto já Aí eu entro Nesse bioma Que tem aqui E a gente já vê Tem uma estrutura Aqui embaixo Tem uma lâmpada LED aqui Isso aqui é o local Não é o local Do Do novo ponto De interesse Do jogo Do Que tem os pijamas Eu acho que é aqui já Eu não achei ainda Nesse mapa Deve estar aqui Então Eu já Inspecionei quase Todo o mapa Vou abrir Esse cara Aqui também Preciso dar espaço Para ele soltar Esse magma Vamos ajudar ele Três aqui Vamos descer até lá E livrar o espaço Para ele Beleza Até aqui está bom Daqui para lá Eles Eles não alcançam aqui Eles não chegam aqui Porque Porque aqui tem três De altura Marcelo Mas de qualquer maneira Eles não chegam aqui Talvez Porque Aqui eles pulam Deixa eu ver Eles chegam aqui sim Eles não chegam aqui Ah beleza Aqui eles chegam E só não chegam aqui Porque tem três De altura Só abrir por aqui Dois Três Assim E aí eu tiro Esse bloco aqui Pronto Agora eles chegam aqui Beleza Estou puxando água Poluída Ela já entrou no sistema Já voltou a resfriar Certo Certinho O sistema já voltou Normal Já devo estar produzindo De novo o hidrogênio Exatamente Todas as células Voltaram a trabalhar Então aqui Foi resolvido Esse geyser aqui Já deve estar pra voltar 5.6 Né E a gente ficou livre Agora pra trabalhar No vulcão De alumínio E rompe daqui Meio ciclo E da próxima Dormência daqui É ele vai romper Mais uma vez ainda Ele tem mais uma Mais uma atividade Aí antes de De ficar dormente Aqui É uma fumarola De Hidrogênio né Fumarola de hidrogênio E aqui embaixo Aqui é o que Aqui embaixo É um geyser Outro geyser de água Caramba Aqui eu não vou misturar Não porque não vou aquecer Essa água à toa Apesar que aqui Tá só 75 graus né Dá pra mandar Tranquilo Essa água pra cá Acho que eu vou abrir Aqui viu Mas eu vou abrir Por aqui ó Eu vou chegar Pela parte de cima Vou abrir por aqui ó Vamos começar A dar vazão Aqui pra essas coisas Vem por aqui Desce aqui Com 3 de altura Desce aqui Escava Toda essa área Pra dar vazão Pra essa água E continua descendo E deixa essa água Ir acumulando aqui dentro Junto com o petróleo Deixa eu só abrir Mais pra cá E aí eu vou Explorando o restante Do mapa que falta Aí até aqui Tá bom por enquanto Os duplicantes Eles vão se virando Eles vão achando o caminho Ó Aqui eles já começaram A descer já Já vasculhei Mais área aqui Então eu já tenho Acessas aqui Então aqui eu consigo Abrir pra cá E dar vazão Pra essa água E aí eu vou Cada vez dando mais vazão Até eu conseguir Dominar os geyser Ele tá ganhando pressão Então ele tá em atividade Esse aqui Já vou botar Pra analisar Eu só não vou ter Acesso a ele Por aqui Mas se eu vier Por aqui Também não vou ter acesso Aqui os duplicantes Não vão pular Tá Depois eu vejo Isso aqui Não tem problema não Onde tinha dreco Aqui Olha o tanto de dreco Que tinha aqui Nessa área E eu me matei Ali em cima Pra pegar o dreco Pronto Entrou em atividade Próxima atividade Dele 0.6 Mas a dormência É agora Já tá dormente Olha aí Entrou em erupção Vamos lá Aí ele soltou O magma aqui Certo A próxima erupção Dele é daqui 15 ciclos Então dá tempo Mais que o suficiente Pra dar uma trabalhada Nele Então aqui Tem uma bolha De magma Deixa eu até mudar A visão aqui Pra líquido Certo Aqui tem uma bolha De magma De 177 quilos A 1700 graus E aqui tem outra Bolha De 175 quilos A 1641 graus Qual que é o perigo Aqui agora O perigo É eu soltar Aqui Gás demais Esse é o perigo Tá O oxigênio Lembrando que o oxigênio Aqui eu não vou soltar Porque Os botijões Estão muito grandes Então vou colocar Aqui ó Oxigênio Aqui pra voltar Pra base Certo Ele tem um Rate De soltura De gás Aí Que é bem tranquilo Tá Pode Colocar ele Tranquilo Aí Que eles Eles vão Jogar o botijão Aqui E ele vai ficar Soltando Até umas horas Eles jogam De 200 e 200 quilos Se eu não me engano Então eu não vou trazer Oxigênio pra cá Hidrogênio Eu tenho certeza Que eu tenho Então eu vou pegar Aqui ó Irrespirável E vamos trazer pra cá Hidrogênio E prioridade máxima Certo O Leandro Tá vindo aí Leandro era nosso Cozinheiro Ele foi rebaixado Foi rebaixado A pião Aí o próximo gás Seria interessante Como o hidrogênio Vai ficar em cima De qualquer maneira Qualquer outro gás Que eu soltar aqui Vai resolver Poderia ser até o cloro Que tá bem fácil Aqui de pegar ele Olha que coisa linda Esse cloro aqui Ele vem até aqui Dou um insert Aqui Em sub 10 E pega uma garrafinha Aqui de um quilo De cloro Uma Duas Tá bom Dois quilos de cloro Ele tem um calor Específico baixo Condutividade baixa Então ele praticamente Não vai alterar aqui Olha lá Já soltou a garrafa aqui Aí eu não tenho Mais nenhuma garrafa De hidrogênio aqui disponível Pode ver que nenhuma Entrega pendente Eu tiro o hidrogênio daqui E ponho aquela garrafinha De cloro Que eu soltei agora Eu vou ter duas Pequenas quantidades De gás Que não vão alterar De maneira significativa A temperatura Dessas duas bolhas E vai aguentar Isso aqui Até Essa porta Tá quanto? Tem que tá tudo aqui Acima de 1409 graus Tá? Porque se ficar abaixo Disso Vai solidificar o magma E vai Espalhar esse gás Nessa área inteira E não é isso que eu quero Eu quero manter os dois gases Paradinho Renatinho Tá vindo aí Renatinho Não tá decorando Tá trabalhando Vai trazer o negócio aí Ui 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 Renato Ah detalhe Eu removi o mod De câmera Eu não aguentei Era muito chato Aquele mod Que a câmera Segue o duplicante Às vezes eu tava parado Pensando em alguma coisa Aqui Olhando pra tela Matutando E do nada Pulava a câmera Pra um duplicante Aleatório É Infelizmente Eu acho que não dá Pra configurar esse mod Se desse pra configurar Seria bem legal Porque aí Você fala ali Assim ó Se eu apertar esse botão Aqui Não vai ficar trocando De duplicante Mas infelizmente Eu acho que não tem Essa configura Eu também não fui atrás Pra ter certeza Do que eu tô falando aqui Mas eu Resolvi por bem Só desabilitar o mod Que eu praticamente Não tava usando ele Então Né Vamos ver se depois Volta de novo Esse mod Mas eu acho difícil Aí ó O geyser aí de água E eles já vão dando vazão Aqui Pra achar mais Opa Tem mais coisa aqui O que nós temos aqui Toma Outro vulcão de alumínio O que o Marcelão vai fazer O Marcelão já vai abrir Abre aqui Eles vão descer por aqui Ganha essa área aqui E Explora pra cá Abre tudo Mais alguma coisa aqui Que eu não vi Não Tem mais Tem mais Diamante né Tava faltando diamante Ó Já não tá mais Só eu descer Por aqui ó Abre aqui Abre aqui E Pega esse diamante Boa Depois eu venho atrás Do restante né Que é o fóssil Tá Mas por enquanto Eu não tô nessa necessidade Toda não Do fóssil Certo Ó lá Agora eu tenho Vamos ver aqui A vista De gases É isso aqui Que você precisa Ó Tá O airlock Com os líquidos Né Um em cima E um embaixo Certo E No meio Dois gases diferentes Né Geralmente o hidrogênio Em cima Que ele vai ser Obrigatoriamente Ele vai subir Né E embaixo Nós temos o gás Mais pesado Que é o cloro Então dessa forma Aqui Quando esse vulcão Entrar a próxima vez Em erupção O que que vai acontecer Ele vai jogar Pra cá Certo E não vai ter como Ele Encher Essa área Ele pode até Encher Aqui Onde ele Tá Muito difícil De acontecer A vazão Dele tinha Que ser Muito alta Pra isso Acontecer Tá O magma Ele vai Vazar Aqui Muito mais Rápido Vai começar A subir Pra cá Até chegar Nesse ponto Pra gente Ver se Isso aqui Vai dar Certo Tá Então agora É só Eu isolar Aqui Com um bloquinho De aço Né Pra finalizar Todo o sistema E esse cara Aqui Pode voltar Pra prioridade Normal Deixa ele aí Dentro Apesar que ele Vale ali Alguns quilos De aço Né 100 quilos Mas mano 100 quilos De aço Pra mim Não é nada Olha aqui Olha aqui Chegando na área Continua descendo E vai misturando Aí as águas Não tem problema Tá Vou até Dar vazão Pra esse cara Aqui Pra ele Conseguir Soltar Vou abrir Ele por aqui Porque se não Essa areia Vai cair Tudo aqui Vai me atrapalhar Aí eu vou Dar vazão Pra ele Aqui ó E aí ele vai Continuar Soltando O vapor Aqui Dá uma parada Aqui na área Do Do geyser De água salgada Certo Já tá pra analisar Mas eles não conseguem Passar aqui Então vou abrir Aqui ó E vou construir Aqui Uma escadinha O mod Aí do Do construir Com o material Mais próximo Do 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 Mauro Aí tá Todo vapor Logo mais Teremos notícias A respeito do mod Tá chegando Vamos ver Eles vão ter acesso Aqui Beleza E acho que chegamos No leito rochoso É chegamos Eita Alguém se focando Quem é que tá se focando Ninguém Tá Deixa eu continuar Descendo Aqui agora Aqui tem 3 de altura Então tem que Remover Isso aqui E vamos descer Descer agora E ter acesso Visual Né A toda a parte Inferior Do mapa Deixa eu entrar Por aqui Aí eu consigo Ir por aqui E daqui Eu faço Isso aqui E a gente vai ter Acesso agora A toda a área Inferior do mapa Visualmente Que é o que faltava Na parte de baixo Faltava visualização De mapa Aqui eles já estão Chegando Ih Eduardo O que você aprontou Aí mano Ai caramba Eu não desabilitei A manutenção Automática Do ponto de checagem Tem que desativar Aqui Eu não tinha trocado Isso aqui Eu tinha trocado Isso aqui Não tinha Desativar Como é que ele passou Esse aqui é feito De aço Ainda por cima Aí ó Sufocando Sufocando É ele né Já voltou Pronto Respira meu filho Tá todo lascado Todo machucado Aí beleza Tô mudando Por algum motivo Aqui Não sei qual Olha lá O oxigênio Soltando aqui ó Sem parar Olha o hate Que vai soltando É bem tranquilo Bem tranquilo Pode colocar Que não vai pressurizar Não vai estourar Os tímpanos deles Tá Porque vai chegar uma hora Que não vai ter mais Os botijões aqui Acumulado Tanto pra soltar Então tem 900 e pouco Daquele lado Desse outro lado Tem mais 1600 e pouco Mas a pressão Ainda tá muito baixa Ainda tá em 2kg Então é bom Que vai empurrando Os gases errados Pra cá Pra cima Do removedor de carbono Bom A pressurização Tá feita Certo Aqui já era Agora eu preciso Começar a livrar Essa área aqui O problema é que Como é que eu vou Remover essa porta Daqui agora Ah meu Deus do céu Eu teria que fazer Outra porta Deixa ela aqui Por enquanto Se caso Der alguma emergência Eu tenho um acesso Aqui né Então deixa ela aí Por enquanto As estruturas Foram todas abertas Tá tudo marcado Pra ser analisado Essa aqui também O vulcão De alumínio Vai ser liberado Putz O problema é que se eu deixar Ficar pingando O alumínio aqui Deixa eu trazer Essa água pra cá Também Que é melhor Vapor Do que Vou abrir assim Vou abrir por aqui Prefiro vapor Do que Gás ácido Porque se eu abrir Esse vulcão aqui Ele começar a pingar Esse alumínio quente No petróleo Vai fazer gás ácido E não é isso Que nós queremos Bom Agora vamos dar uma mexida Com esse cara aqui né Agora que já foi feito O vacilo Agora eu tenho que me virar Aqui pra resolver Isso aqui agora O que eu vou fazer Aqui então Eu vou tirar Tirar não né Vou Escavar Esse enxofre aqui E a gente vai Fazer o seguinte Eu vou mudar Deixa eu ver O que eu vou fazer Aqui Eu vou puxar Esse cano Pior que agora Eu não tenho como Entrar lá né Se eu entrar lá Vai entrar gás lá E eu não quero Que entra nenhum gás lá Eu quero que fique no vácuo Tá vamos botar aqui Já pra começar a puxar Esse material Puxa tudo vai Dois lados Puxa tudo Temperatura Abaixo de 150 Pra mandar tudo embora Não tem saída aqui É não tem saída ainda Joga aqui por enquanto Joga aqui que a ideia É mais ou menos essa Mas depois a gente vai Transferir ele direto Pra plantação Deixa eu pensar Só aqui O que eu vou fazer Agora Vamos lá Pra esse lado aqui Eu vou fazer o seguinte Eu vou Descer esse cano Aqui Certo Aqui eu vou botar Uma ponte E esse cano Vem aqui Aqui ele vai se transformar Num cano radiador De alumínio Certo E aqui ele volta A ser um cano Adiabático De rocha íria E ele vai subir aqui E ele volta pra cá E ele vai ter uma ponte aqui Dessa forma Certo E do outro lado Eu vou fazer A mesma coisa Vai descer Aí Marcelo Pra eu não ter que ficar Futucando muito né Vou fazer dessa forma E aqui Desce aqui de alumínio Aqui Volta pra cá E aqui Entra aqui Certo Acho que isso aqui Vai resolver nosso problema A médio Curto E longo prazo Vamos pôr subir 10 aqui Que eu não gosto De ficar esperando não Que aí eu já fuço Já fuço em tudo aqui Que tem que ser fuçado Já ver se deu tudo certo Provavelmente eu vou ter Que colocar uma Uma ponte aqui Pra trazer mais água poluída Pra esse sistema Porque eu aumentei o tamanho Da área de resfriamento Como o É água poluída Que tem dentro do cano Né A água poluída Ela pode chegar Até 119 Graus de temperatura A temperatura Do enxofre Aqui dentro Mano Ele tá quase ali No limite De resfriar Eu vou ter que ficar De olho aqui Ah lá É isso que eu quero Perfeito Perfeito É isso aí Acabou Acabou Porque toda vez Que o vulcão De enxofre líquido Entrar em erupção Ele vai jogar O material Aqui em cima E o material Vai escorrer Pros dois lados Quando encostar No cano Automaticamente Vai virar enxofre E vai entrar Nesse sistema Aqui Pra resfriamento Onde eu vou colocar A temperatura Aqui Abaixo De 125 25 Aqui sim 125 Atualmente Tá 106 Então tá passando Tudo Certo Agora vamos ajustar Os canos Aqui Porque virou Zona aqui Virou Virou Brasil Deixa eu Desconectar Aqui Certo E deixa eu Desconectar Aqui É isso Certo Agora vamos jogar Um pouco mais De água poluída Aqui dentro Deixa eu só tirar Esses canos Que ficaram a mais Na verdade é só Esse aqui Vamos construir Alguma coisa a mais Aqui Que eu não sei O que é Só cano E aí vou botar A ponte Aqui de volta Pronto Resolvemos Aqui Utilizando A navalha De oca Vamos Pro A maneira Que Foi a mais Simples Entrou em erupção A ideia Permanece a mesma A ideia Permanece a mesma Do vulcão Encostou Enxofre De qualquer Um dos dois Lados Automaticamente Ele é puxado Temperatura Aqui está Se mantendo Bem baixa Até mesmo Porque O enxofre Líquido Ele Até tem Um calorzinho Específico Ali 0.7 Mas é Irrisório Quando a gente Está falando De um resfriador Aquático Que diminui 14 graus A temperatura Da água poluída Praticamente O enxofre Não faz Possega Aqui Remover Isso aqui E agora Eu tenho que Botar Essa turbina Para funcionar Ligando Ela No nosso Sistema Principal Que é Esse sistema Aqui Né É ele Mesmo Só que eu não queria Botar uma Ah posso botar A ponte aqui Sim Não tem problema Nosso sistema Principal Ele vem Aqui assim Ó Já está dando Zica Nesses fios Aqui Eu preciso começar A mexer Nesses fios Esse sistema Principal Aqui Ele é Responsável Né Por obter A temperatura É a temperatura Não A energia Excedente De todas as Turbinas Que vão estar Espalhadas Pelo mapa Né Dessa forma A gente não vai ter Perda De energia Vai estar sempre Positivo Nosso ganho Energético E tem um monte De enxofre Aqui embaixo Também Já pode tirar Como é que ficou As temperaturas Aqui Beleza Tá Aí agora Como tá Resfriando Essa área Aqui Eu vou jogar Um líquido Aqui Pra ajudar A transferir Essa temperatura E talvez Eu até Espalhe melhor Esse enxofre Aqui Só pra ele Baixando Mas acho Que nem Tem necessidade Deixa eu ver Como é que ficou Esse trilho Aqui Hum Eu vou deixar Assim por enquanto Deixa eu só Jogar uma água Poluída Aqui Na verdade Eu podia jogar Era um petróleozinho Já mesmo Tecnicamente Eu não preciso Jogar nada Né Posso deixar Opa Ó o enxofre Aí virando De novo Aqui dentro Aqui ó Porque a temperatura Passou Da temperatura Que ele fica Líquido É que aqui Na realidade Também Né A ideia Aqui Era completamente Diferente Não tinha nada A ver Com esse sistema Que tá aqui Porque aqui É baseado Na temperatura De saída Né E aqui Eu tava esperando 125 graus De fusão Mas na verdade É 115 Então toda Essa área interna Aqui Ela perdeu O valor Completamente Né Pra esse sistema Aqui Tudo isso aqui Virou balela Né Eu não preciso De nada Isso aqui Eu só precisava Só mesmo É Da turbina E do resfriador Né Resfriando A área ali Da onde Emposta O Enxofre E eu preciso Só que O carregador Leve isso Pra outro lugar Direto Diretamente Sem Encostar No Sem passar Por trilhos Aqui dentro Não tem porque Rodar em trilho Aqui Né Tá derretendo Aqui Exatamente porque Tá rodando Em trilho O problema É que como A turbina Não ficou Num lugar Legal Se eu puxar Essa turbina Pra cá Como é que Fica É acho que Eu vou ter que Puxar Essa turbina Pra cá Porque aí Eu consigo Colocar Um armazenador De cada lado Eu acho Não Não dá Porque aquele Ali não vai Alcançar Teria que mudar O Nossa senhora Que merda Tá Pera aí Vamos fazer o seguinte Vou desmontar Isso aqui Tudo Desmonto aqui Desmonta Vai desmontar Desmonta Vamos mudar aqui As posições Das coisas Porque aqui Não faz sentido Nada disso aqui Faz sentido mais Pode tirar os trilhos Pode tirar tudo Aqui Carregador O autocoletor Também pode tirar Só vou deixar A área do vapor Desse tamanho aqui Porque não faz sentido Eu mexer nela agora Né Mas pode Remover tudo Sub-10 aqui Certo O enxofre Ele vai continuar Sendo resfriado Ali Né Então Não tem problema Vai só ir acumulando Ali E a gente vai mudar Agora A maneira como Isso vai ser retirado Daqui Que eu acho Melhor ser Por baixo Agora né Que a gente tem Uma diagonalzinha Bonita Pela parte inferior E a parte inferior Tá livre Só que tá tão mais fácil Levar ali pra cima Eles não conseguem Chegar aqui Ah boa Marcelo Removeu toda A parte do chão Eles vão chegar aqui Nunca Botar uma escada Aqui Pronto Agora eles chegam Preciso mexer Isso aqui Preciso arrumar Isso aqui Porque senão Daqui a pouco Vai tá cheio De enxofre Aqui dentro Já tá Na verdade Dá pra secar Ainda dá Ainda bem Deixa eu só Deixar passar Todo esse material Opa É pra passar Ah Pode Pode detonar Tudo aqui Não tem problema Pode detonar Tira tudo Tira tudo Seca O que der É isso aí Gente Oxygen Not Included É isso É fazer e desfazer O tempo todo Porque não prestou atenção Em um pequeno detalhe Temperatura do enxofre Aqui dentro 98 graus Isso aqui também é pra desmontar Não é pra ficar aqui não Carregador de transporte Dos dois lados Certo E vamos dar um K10 Aqui pra eles já Limpar O enxofre Que ficou aqui no chão E se tiver garrafa de enxofre Também já leva embora Remove os sensores Tem de coisa aqui dentro Inútil O pior é que a temperatura Chegou a subir O suficiente Pra ligar A A turbina Mas não tem como Por causa da Diferença de temperatura Não chega Não tem como baixar O suficiente Pra manter O enxofre Não dessa forma O enxofre sólido No caso Deixa eu tirar Esse carregador aqui Como é que eu vou fazer Isso aqui agora Bom, vamos lá Se eu disponibilizar Esse autocoletor aqui Ele tem acesso Ali embaixo E ele tem acesso Acho que é isso mesmo Acho que é aqui mesmo Acho que não preciso nem ficar medindo É um autocoletor aqui E outro aqui Tem energia pra você? Não tem Dessa forma A turbina vai sair Calma que ela já volta Eu preciso dela Aí eu vou ter Essa diagonal E essa diagonal Seria aqui E aqui Aí sobra um Dois Três Quatro Não dá A turbina tem cinco De tamanho Esquentou aqui Alguém tem dúvidas Do porquê tá quente aqui Só tá encostando vapor Lá dentro Na porta Aqui Aí aqueceu toda essa área Aqui de fora Vou trocar esses dois aqui Por dois de aço Só porque Eu preciso deles funcionando Dessa forma Olha, quer saber? Acho que eu vou Fazer por baixo mesmo Da maneira que eu falei Que ia fazer agora a pouco Porque se eu diminuir isso aqui Mais um de altura Eu acho que vai funcionar Até melhor E aí fica um alto coletor Só aqui embaixo Tá, vamos ver Como é que isso aqui Vai funcionar Vou abrir essa área Aqui inteira Vamos lá, gente Vamos trabalhar Abre aqui pra nós Deixa eu pôr pra despejar Aqui Enxofre Vamos ver Porque aí eu vou forçar Aqui Encoste aqui Né, na hora de escorrer Encoste aqui E caia só ele sólido Aqui embaixo Essa é a ideia Eu nem automatizei aqui, né Pode ser a menos 5 Aqui, ó Que aí vai ficar muito gelado Certo, agora vamos ver aqui Como é que vai ficar Se eu remover esse cara aqui E esse cara aqui Quanto falta pra ele ir romper? Tá, já já a gente vai ver Como é que vai funcionar Um alto coletor Ótimo Aí, ó Ele vai puxar dos dois lados Tanto faz onde eu coloque ele E tanto faz a posição Pode ser em pé aqui também, ó Não tem problema Ele vai ter acesso a tudo E ele nem precisa ser de aço aqui Porque ele pode ser de ferro mesmo Desta forma E por enquanto Vamos só disponibilizar aqui embaixo Que eu acho Que vai Cair frio aqui Julgando a temperatura Que tá caindo ali Só vou isolar Esse sistema agora aqui Da turbina, né Que eu tirei a turbina Porque eu queria fazer uma coisa Mas não vai dar certo Então Pode remover esses blocos aqui A gente vai Vai se virando, mano Vai se virando Vai desenvolvendo aí Durante o processo Você chega Numa conclusão Agora eu posso até Pôr duas turbinas aqui Só de sacanagem, né Tem necessidade? Não tem necessidade nenhuma Eu vou ter que mudar A forma que o cano De saída aqui Passa, né Esse cano aqui Ele tem que passar Com uma ponte Aqui por cima Assim E dar o pears aqui Qual que é a temperatura Que tá ficando Esse enxofre aqui Ele chega a pingar líquido ali Interessante Isso aqui, viu O enxofre O sólido Ele tá ficando A 61 graus Mais ou menos Tá baixando Na verdade 60.8 Tá baixando Bem devagarzinho Vamos ver como é Que isso aqui vai se sair Vamos lá, vamos lá Deixa eu colocar aqui Agora um Um armazenador aqui Outro aqui E outro aqui Aqui a gente trabalha Só com enxofre Precisa de energia Pra lá agora, né Precisava desse trombolho Todo, claro que não Mas foi porque Foi um erro, né Então aí a gente agora Se vira com o que tem Não é que tá baixando Mesmo a temperatura Do enxofre Sólido Interessante Tá acabando a energia Porque provavelmente A bateria tá muito baixo O nível de religar Vamos aumentar um pouco mais Isso aqui Vamos aumentar pra 40 Aí, boa Tá, na dúvida Só pôr mais bateria aqui, tá Não tem problema Tem espaço Pronto Vou botar os caras Pra trabalhar aqui É, infelizmente O geyser aqui Tomou um pouco mais de tempo Do que eu queria E a temperatura lá dentro Ficou em 188 graus Só construir as turbinas Que resolve Vamos até dar uma sub-10 aqui E as turbinas resolvem sair rapidão Vou pingar aqui dentro Um líquido aqui Pode ser água Não pode ser água não Porque ela vai congelar, eu acho Tá muito frio aqui Pode ser água poluída Petróleo também pode ser Petróleo bruto Petróleo bruto E aí a gente já tira O vulcão de enxofre Aqui do caminho Interessante isso aqui Depois eu acho que dá pra melhorar Isso aqui, viu Aqui eu vou colocar Sub-1 Né? E diversos enxofre Dessa forma Bom, já chegou o petróleo aqui Já tá tudo pronto Por que que ninguém está construindo essa turbina Eu tenho material Tenho tudo No sub-10 ninguém vem Se eu colocar sub-9 Nenhuma tarefa de entrega pendente Onde é que tá o ferro? Acho que aconteceu algum problema com o ferro Não aconteceu não Tá aqui, tá disponível Falta 4.4 pra esse vulcão Mas isso aqui vai demorar um pouquinho Tá? Esse processo aqui Vai demorar um pouquinho Porque agora ele tem que pressurizar E ele tem que começar a empurrar esse magma pra cima aqui E até ele chegar aqui Quando ele chegar aqui Ele vai abrir pros outros lados Inclusive eu tenho que até finalizar a parte dos trilhos aqui Que eu removi Né? Que eu vou refazer a parte desses trilhos aqui Vai fazer melhorzinho E eu quero realmente que saia com dois carregadores diferentes Porque eu ainda preciso disponibilizar a área do vapor aqui em cima Das turbinas Elas vão sobreaquecer e não vai adiantar nada Mas isso aqui vai me gerar muita energia Quando o vulcão entrar em erupção E chegar aqui em cima Que a gente vai estar aproveitando muito Praticamente 100% dessa energia térmica Vai estar sendo aproveitada Olha o que eu encontrei aí No finalzinho do episódio Deixa eu abrir aqui Pra dar uma vazão pra essa água Cadê? 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 Aqui Só quero entender agora Por qual motivo Eles não estão construindo essa sub-10 aqui Porque agora eu realmente não estou entendendo Porque aqui nós temos o cabo condutivo É ferro, né? Tá faltando ferro Cancelar Cancela Vamos ver Energia Turbina vapor Eu tenho 12 toneladas de ferro É isso que eu tenho Tá? Isso que o jogo está dizendo que eu tenho na verdade Não é o que eu tenho É o que o jogo está dizendo que eu tenho Então vamos lá Gastei 400 800, desculpa E gastei mais 800 aqui Tarefa atual Era exatamente a mesma tarefa que eu tinha colocado agora há pouco É, mas é a tarefa atual de entrega de plástico, né? O que é que está no alerta amarelo? Ah, esse aqui também eu fiz de ferro E o material já estava entregue já, para falar a verdade Realmente está marcando como nenhuma entrega pendente Vamos ver onde é que está o ferro Só para ter uma ideia Deixa eu ver o que está acontecendo aqui Ferro Tenho 10 toneladas disponíveis Reservado 2.500 e pouco Não, na verdade eu tenho 13 toneladas disponíveis Reservado eu tenho 2.000 e pouco Vamos lá Vamos clicar no ferro e ver onde é que ele está Está contando como disponível Esse aqui, ó Dentro do armazenador É por isso Está tudo aqui, ó 10 toneladas Eu podia abaixar um pouquinho mais isso aqui Aumentar, na verdade, né? Abaixo de 140 Para começar a mandar esse ferro para lá Aí, ó Trocar o material aqui, então Entendi agora Ele está contando como disponível O que está dentro daquele armazenador Turbininha a vapor Fazer de alumínio Eu tenho 2 bucões de alumínio Pronto Agora sim Olha lá, já vai pegando o enxofre, ó Já vai jogando aqui para dentro Temperatura 60 graus Está ótimo Do outro está 91 graus Já não é tão bom assim Mas ok É uma temperatura ok Aqui a gente podia até usar a técnica do bloco de malha Para nem precisar do carregador Só que ia precisar colocar isso aqui no vácuo Ia dar muito trabalho Deixa assim por enquanto O importante é disponibilizar o enxofre para eles Turbina trabalhando a todo vapor já Tá, vamos plugar isso aqui com o cabo de alumínio Essas turbinas aqui estão jogando energia fora E a parte de dentro aqui, ó Trocar todos esses cabos aqui Porque eu não tenho esse ferro disponível ainda Já já ele vai estar disponível Mas ainda não está Pronto, agora sim Pronto E aí, agora sim No próximo episódio A gente dá uma mexidinha Nesse vulcão de De alumínio E vamos ver se dá para finalizar No próximo episódio A sala do vapor, né Porque eu preciso finalizar ela rápido Porque esse vulcão Ah, já tem três ciclos já Para ele irromper a próxima vez Eu duvido muito que no próximo erupção Ele já encha tudo aqui, tá Ele vai precisar de pelo menos umas duas Então a gente tem esse tempo Para poder trabalhar aqui dentro Dessa sala do vapor E disponibilizar todo esse equipamento Que está aqui do lado de fora Lá dentro, né Parar de quebrar essas coisas aqui Porque isso aqui está quebrando Porque está entrando água, tá Olha lá, está entrando água nele Por causa disso aqui, ó Mas não tem problema não Eu já tenho bastante plástico Está tranquilo Beleza? Finalizar esse episódio por aqui A gente se vê no próximo episódio Valeu Falou Tchau Tchau Tchau